Opa, e aí galera, tudo bem com vocês? Então tá bom demais, eu tô aí brincando com o The Division novamente aí Ué, é outra missão, é? É a mesma, a gente acabou de fazer, porém nosso amigo não fez e a vantagem é que a gente pode jogar mais agora Tô aí com, opa, boa, levanta, tô Tô aí com, tô concentrado aqui no jogo, gente É, ai, 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 toma, 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 aí Tô aqui com a Bry novamente, o Hyah, e o cara tá ali Ai, deixa eu deixar uma curiosinha aqui E o DoombringerTV, cara, tá viciadaço também no The Division Tá viciadaço aí no The Division, tá viciadaço aí no The Division, tá, ele, pegou o jogo tem pouco tempo Desafiante novamente, por isso que vocês tão vendo que tá difícil ali Opa, você tá subindo ali? Na cabeça eu tava com 15k Ai meu deus 30, 30, 30 é aquele sabe Espera eu, espera eu, menino Eu não sou louco de iniciar aqui Subindo Subindo Quem é que pega do Skir, eu pego no meio Pera aí, espera, espera, espera Ele só subiu, eu e você Pega aquele do fundo lá, o Hyah vai pegar o Doom do lado O do corredor? É, pega o lado do fundo, tô mirando nele Quando atirar, você fala Você e o Hyah, se sincronizem aí O Doom tá lá na frente 3, 2, 1, vai Uxi, Lele Pusila, pusila Tinha mais uma, quando eu não vi Cuidado se avançar aqui à direita, tá vendo Se tiver com a turret de fogo, já pode colocar ela A direita Uhum Uxi Uxi Ai, ai, ai Passa mais uma Ai, ai Então vai Vai, 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 vai Desce Nossa, leva O levo dos caras não descem Corredor tá bem avançado pelo visto, tá tirando minha aqui Uxi Uxi Vai, vai Vou colocar os cemunhos só nas duas Então vou esperar Ah, pegando fogo Opa, ae Pegando fogo Ah, essa voz não faz essa voz não Não faz essa voz não Eu não consigo desvincular essa voz dessa frase Não sei velho Ok, ele tá cheitão aqui, recua, recua Acredita-me Montei, montei Acredita-me Cadê, 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 cadê Vou pegar esse cara aqui no meio, vai ajudar Vai boa, desceu mais um Tá vindo um pelesquinha da linha Granadinha, é só pra você ficar na esquerda O bagulho de madeira O bagulho de madeira Acho que dá pra varar Boa Inimigos adicionais se aproximar Mais, recua Opa Cadê, cadê, cadê Cadê inimigos? Agora os tankers Muito bem Não, ainda não Passou todo mundo pra esquerda aí, cuidado Cadê o tankersão? Tá lá no fundo, vim pra esquerda Não, o tema deles vai contigo agora Vai, 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 desce Quem caiu, cadê? Não, não Não Opa Nossa Dá pra vir? Dá pra vir? Pera aí Nossa, não tem medo não, por favor Tá assistindo no meio do negócio é mau Vai Desce, 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 desce Caiu No saco Direita bem levantada aí Eu levantei o Abrae no meio da galera, velho Tava tentando esconder Boa Boa Opa, eu tenho mais uma, mais um Vou agatar nesse aqui mesmo Nossa, passou direto Tem uma Peração Boa 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 E que a missão ta me mandando voltar Ah, ta bugado Acesse o refém e encontre outros reféns Eu já to lá em cima Mano, ela literalmente me mandou voltar Tipo, ta pra fora, né? Deixa eu ver Ta mandando voltar aqui mesmo Ah, deve ter que segurar o cara lá da porta então Deve ter bugado Ah, é que nem É que nem da última vez a gente acabou a missão E não tinha desamarrado ele Pode prosseguir então, da pau não? Pode, pode desamarrar isso aí Já ta, desamarrar lá fora E da andamento Agora é parte do elevador Opa, bora Vão subindo, vão subindo Seguindo a missão Seguindo a missão Seguindo a missão Agora é chato Do lado do terraço É chato, mas nós encaram Porque nós encaram Nós é mal Nós é mal de... Opa Restoque Eu queria deixar gente, de uma vez aí Pedir pra vocês, né? Pra vocês deixarem um like aí Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário no final do vídeo aí, beleza? O que você achou? Se quer acompanhar mais conteúdo de The Division E esperar o Doom entrar É... Se inscreve no canal aí, beleza gente? Vou deixar aí o link do Hayar e do Doom pra vocês, beleza? E vambora Tô meio preto Tô meio preto Tô meio preto Agente, o refém está sendo batido no telhado Elimina os inimigos Ah, lembrei Nossa missão aqui é barra pesada, hein? Eu vou pegar a qual? Esse da frente aqui mesmo? Olha logo Tem o tanque do lado direito ali Eu pego o tanque, você pega o outro 3, 2, 1, vai Porra, onde? O sniper me deu um balado Vamos eliminar o tanque o mais rápido possível Onde? 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 A direita aqui ele já tá sem a armadura Tá morrendo Vai 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 Boa, eu não matou? Não, não matou não Boa Ai, ai, ai Quem avançou aqui hein? Vou matar o sniper É o outro sniper De novo, deu um granado de novo Vai assim mesmo Boa Nossa bene Como é que eu errei isso? Vai 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 Ai não tem Uou? Não, não, não. Uh! Boa. Vou pegar essa minha aqui, que essa aqui é melhor. Pobre Doom aqui, gente. Ah, não é nada aí. Boa. Deixa eu subir aqui, velho. Parece que dá onda, velho. Ai! Nossa, velho. Sniper down. Boa. Não, na hora que ele jogou a granada. Boa. Aquele sniper agora lá do fundo. Lembrar de dar um tempo antes de resgatar a revenha. Pegamos aqui, tem mais alguma coisa ali. Tem uma skinzinha ali. Vamos pegar aqui. Granada bom. Pegar uma jaqueta aqui de uma vez. Que eu tô com frio. Vocês viram que eu mudei a skin do meu personagem? Ficou bonitinha. Tô igual jogador de basquetebol. Olha lá. Meu personagem tá bonitão, ó. Você vê? Essa arminha bonita. Onde estamos? Enquanto for pra soltar, vocês falam. Pra mim, ok. Posso soltar? Pode. Ok. Opa, obrigado. Eu achei que ia morrer ali. Acho que eu vou trocar a missa aqui pra um sniper mesmo. Vamos ver como é que ela tá. Não, vou ficar aqui mesmo, velho. Vou ficar aqui atrás aí de snipe. Ei. Eu tinha perguntado da mira da minha snipe porque que ela não tinha zoom. Ela não tem zoom porque ela me dá 18% de tiro de dano na cabeça e 5% de chance de acerto crítico. Entendeu? Essa é uma opção, Sgt. Sim, senhor. Imaginei, por causa do status dela, né? Eu queria saber qual que era. Luz? Cadê? Nossa, a snipe me acertou um tiro muito... Cadê, gente? Muito inexistente, mano. É... Ela tá ali, velho. Hora de dar bala, guys. Hora de dar bala. Eu tô gritando 470 mil. Não sei. Eu... Eu creio 320. Não tinha pra ser o dom, mas tava bonito. Que isso? Olha, 324. É o ult dele. Ah, tá. Mais o... Mais o... Mais o poder da snipe. Sniper, né? Eu... 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 Eu que tava 200 mil. Né? Cut dele. Cut dele mais o... Cursismo. Ô, louco, velho. Eu tô ligado que o Doom ainda coloca o Stick dele que dá mais dano na volta dele. Ele pega mais um dano que a gente não pega. Acabei de ficar sabendo sobre o Ramos, Capitão. Aí, enfim. Ficou fácil. Ficou gostoso. Obrigado por isso. Os caras... Os caras... Os caras é uma OP, velho. Fazer isso lá na parte final e... E já. As plantas do prédio mostram uma sala de controle e de segurança no subsolo. O problema é que só dá pra fazer uma vez. Lá são várias ondas. Ahn... Nada aqui. Drop alguma coisa? Dropou nada. Vamos seguindo aqui então. Prosseguindo. Cadê? Rápido. 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 Elevador. Gente do céu. Será que derramou? Que foi? Ah, tá. Ah, me deixaram pra trás. Ah! Eu perdi o caminho, velho. Me perdi. Ô, por que o elevador fechou, velho? É porque o elevador se chamou. Me esperem. Pode todo mundo voltar. Ó, ficou só aí. Foi bom. Chamou o elevador pra ele descer sem ele entrar. Desce. Tá bom. Ó, atira na cabeça dos manequins. Eu perdi. Não me disse que a ca.... Ele morreu. Então, é assim. Esse é né?! Tá bom. Ai, dipla onde fica眼áticos! Tá bom! Que golpe tem! Há lá! Meu pai e o masih coloco. Ja? WTF, meu? Ele tá me olhando, ele quer me matar. Ele tá seco. Pronto, ele não tá mais chegando. Tá aí, acabou. Vou botar aqui, vou botar minha arma de routine a esse Sniper. Vou sair fora do Sniper. Eu preciso de um ele pra você. Hum, bom lugar pra pegar a caixinha dele. Ah, cê não me vê. Fica pra dar a volta aqui, véi. Só volte. Nem olha pra mim, nem olha pra mim. Fica escondido, ficando correndo, ficando correndo. Ah, e tem mais alguém além dele atirando em mim? Não. Foda de repetir a lição, é que as mochilas que a gente pegou de medkit não tem mais disponível. Como não? É, não, não tá disponível aqui pra mim. Ah, as do mapa. A gente já luteou aqui ainda agora, então a gente não permite mais lutear de novo. Bem que eu nem peguei mochila de medkit. Boa. Tem mais wave, hein? Tem mais duas waves. Aviso, inimigos adicionais se aproximando. A Raiar tá ali ou a Raiar também? Faltou pra trás aí. A Raiar. Na direita aí. Oitei, hein? Deixa eu dar uma panfada aqui também. Acho que é válido, hein? Pegaram, vai chegar? Estou indo ver de onde está vindo-se. Vai. Estou destraindo eles aqui. Desce tiro. Aita. Tanker. Tanker. Xiii. Granada aqui atrás. Dá para passar por aqui também? Essas granadas que parecem ter um efeito de cardápio é mais estranho ou não? Sem parar tudo no meio. Não. Parece que ela tem um temporezador maior. Esse dever está aqui não. Mas eu estou. Ai. Vai abrir essa porta ai. É. Ai cara. Eu jogo ai, stick bomb e ela não explode não. Aaaaah. Tem que cair um morto ou ser? É, bem. É, bem. Tá abusado velho. Estou sem granada. Ae... Ae... Cabecinha, cabecinha, cabecinha Traz você, traz você Boa Levanta a raiva Tem cura aqui atrás Ai ai Ele não está no PC Ae... No mesmo jeito que fossem me levantar tão cedo Dá um guardão aqui do lado Ai 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 Ele está dando plank da gente Ele vai matar Morri Ai, eu morri também Nossa Pegou aí o círculo? Ou vocês estão morto, morto, morto Morro, morto, morto Tem que matar o grandão, ele vai refletir a ponta de você. Ignora o rest, mata o grandão que tá flanqueando. Incendiário, inclusive. Eu acho que os caras tão avançando. Ei? Cadê ele? Tá, eles não tão tão avançados, mano. Vê esse tank. Ai. Nossa, esse eu não tomo. Morreu, né? Não, não. Segura aí, só mais um pouco, verde, só mais um pouco. Pura aí. Segura, vai. Ai, caralho. Ai, cheque bom, cheque bom, vem, vem, cheque bom, vem, vem, vem. Aí, aí. Nossa, eu tô bem enregaçado. Com chance de se vingar ainda. Nossa, ele chutou o bagulho, velho. Ai, velho, caralho. Que grosso. Tomei um tirinho na buzão. Eu f***ing termite ultra tecnológica com labaredas de fogo assassina. Você dá uma bica. Alguém tem cura aí pra botar no chão? Sim, senhor. Sim, senhor. Será bem, será bem, será bem. Pula, pula. Aí. Algo mais alguém, não? Sim. Fechou o garoto. Caralho de são. Boa. Os caras estão seguindo na frente já. Por enquanto tudo certo. Meus esquadrões estão se posicionando. Eles vão invadir o salão principal ao seu sinal. Vambora. É o nosso sinal, hein. Pessoal no principal agora é f***, velho. Muito boa essa batalha aqui, velho. Essa batalha é uma das... Muito... Ai, ai. O que que aconteceu comigo? Esse toque. Get ready, boys. Chefão. Get ready, brrrr. Vambora que a gente todo já está de... Jogador de basquete. Lembrando... Snipers. Evadir! Se mexe, se mexe. Vai, vai, vai. Mateo da direita. Meus esquerda. Boa. Sem culpa. Percegue. Não está nem mim aqui junto. Mateo da esquerda. Boa. Avançando rush à direita. Não, não, não. Aliado, aliado, aliado. Aliado, aliado. Aliado. O que que é isso, velho? Ai, estou sem bala, velho. Que b****. Só na cabecita, cabecita, cabecita. Ah, velho, desce. O funcionamento dele perfeito. Só dando 180 aquele... Nossa. Vai, vai, vai. É, eu fiz o boss DC. Boa. Deu fumo e foi. Qual é, meu filho? Vai tomar uma aí, ó. Pus. Boa. Quem está aqui? Ah, que susto, velho. Vamos com o número pra vocês. Vamos com o número pra vocês. Ah, não tem mais granada, não. Ai. Larga do meu pé, meu filho. Vai tomar você. Ah, é claro. O que é isso? O inimigo se aproxima. O que é isso? O inimigo se aproxima. Não. Boa voz. Aperta a E. Não. Boa voz. Tô indo, tô indo. Mano, conta. Olha, ó. O que é isso daí? É o... O boss usando a merda do lançar granada. Caiu, mas estou levantando. Não, não, não. Tem mais uma mochila aqui do lado. Beleza. Estou nela. Vai, vai, vai. Fala, safadinha, parar. Pera aí. Caramba. Puta que pariu, quanto negro. Véi. Outra é, outra é, não tem. Ai. Morri. Morri, morrida. Morri, morri. Bom, se a gente recuada esse saguão também, o boss não pode cagar a gente com isso nessa granada. Só vai vir uns mob aqui pra dentro e a gente dá conta deles. E aí. Incense de área com... Boa, nem tinha lembrado. Boa, nem tinha lembrado. Boa. 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 Tem mais gente aqui. Tem. Tem. Velho. Ficado, hein. Tem. Vai, ó邊. Tito! Dai. Ohnão. Não, não. Ficado, vem aqui. Tô indo. Vai, vai, foi. Dá pra passar por aqui por trás. Calma que a gente vai salvar você Ai, ai, porra Se o cara não subir, dá pra salvar ele lá Salvar quem? Ai, não, não, não Nossa, vai cair Pulei e tinha um trem atrás de mim Valeu Ai, ai, ai Vou matar o boss Matei o boss Boa Boa No que alívio Agora eu sei embora então Quer saber? Eu vou tacar fogo com o Caesar Vou pegar fogo Nossa, velho Como é que o left do cara desce, hein? Tá aí Boa Boa Ufa Moldre Coelho Joelheiro? Não, velho, joelheiro que eu tava precisando, velho Tomara que esse trem seja bom Boa Não Ganhei 30 créditos 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 Então dá pra... Sério? Procede, ganhei 30 créditos Então dá pra ficar repetindo isso aqui Vou confirmar o fênix Foi bem pra caramba Não, mas acho que deve ter sido algum glitch, velho, não? A gente já tentou fazer isso e não conseguiu ganhar crédito de novo Enfim, gente, vamo ver minha... Ai Que diabos foi isso Eu gosto da interface de jogo, mas tenho problemas em reconhecer quando as coisas acontecem Deixa eu ver... Minha joelheira aqui dava... Nossa, velho Será que vale a pena, velho? Será que vale a pena, velho? 74 de life É bem embaixo da missão concluída, aparece, né? É rapidão Não, aparece na frente da tela, no meio da tela Vai 500... Não tem um chat pra isso, velho? Confere aí Não, não tem Todos os meus chats agora estão ativados Ah, foi, foda-se Coloquei agora Tá ficando um pouquinho mais balanceado E eu tô com tudo dourado, velho Ah, eu tô com tudo dourado, velho É isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado aí Não esquece de avaliar se possível desse momento aí Fala o que você achou desse vídeo aí O que você achou dessa fase aí Como vocês sabem aí foi missão desafiante, né? O objetivo dela... O objetivo não, né? A recompensa dela é um item sempre dourado Só o meu Eu tô todo dourado agora E valeu, gente Falou, então Fui Vale a pena ficar fazendo isso aí Velho, eu tô todo dourado agora, velho